Música Sereia! Poxa! Não é graça! A favela não vence! Aê! Quem vai enfrentar a sereia? Família quem? Quem? Família quem? Quem? Vendido matador espossado! Da trampa da exceção! Muito barulho pra Tanguyeli! Papai vem que começa o esquema! Vem aí! Cala! Não quer atacar! Tanguyeli começa a atrapa! Levanta a mão que ele deixa protagir! Vem na relíquia geral! E a pessoa que chegar em casa tá sem luz! Vou começar a praga! É sem respeito! Vem! 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 Atenção brava, entendeu? será que ele quer mais ou na bala? Vai matar! Vem! Ei! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah! digoquinho! Minha vida não impede de viver! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que tira o meu sorriso nunca que me faz chorar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que tira o meu sonho O que tira a tua vida não te impede de viver O que tira o meu sonho não me impede de sonhar O que tira o freestyle não me impede de rimar Mas o que te tira de fase vai te impedir de ganhar Eu mesmo, o Thug, pode anotar o nome Eu rimo a capela, até sem microfone Eu tô ligado que você também é da ascensão Presente no colinqueu, tá pronto pra colisão? Tô pronto pra colisão, o camunho é erupção Pode chamar a sereia mais brava da ascensão Então é pra você, parceiro, eu só lamento Você me impedir, isso está em perdimento Eu estou jogando e da carta vermelha Então pode tentar, ela passa a esteira Agora você sabe que eu te pego no detalhe Domino chapéu de blen no freestyle Freestyle, freestyle, topó de bata de bobeira Tá impedimento porque a praça é da bandeira A praça é da bandeira, bandeirinha, você veio E manda o quanto sangue, fica pronto de escanteio Eu não vivo de escanteio porque eu vim pra jogar Você sabe que ela disse a se subestimar Então tá tudo bem, é horrores É bandeira pros amigos que se fãs Não, 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 tu não é subestimada Você pensa que rima é muito, tu é superestimada E gente, parceiro, eu chego pra constar Na ascensão, cabuzú, te botei no teu lugar Tu não me botou no lugar porque tu é homem, tu é escroto Então agora sabe que eu provo que tu é garoto Mas tá tudo bem, sabe que aqui é chota Que eu sou subestimada porque é a primeira mulher no estadual da Rijota Parabéns e eu mando uma palhinha Mas também teve outra, nome é Débilzinha Eu sei, eu faço rima com conceito Te amasso fazendo isso se tu foi de qualquer jeito Se eu fui de qualquer jeito independente vou pegar Agora você sabe que eu vou representar Falou da Débilzinha, mas que menino bobo Broca a Débilzinha, para de gozar com o pau dos outros Primeiro alto daquele jeito, eu Primeiro alto daquele jeito, eu Tá bom, tá bom, tá bom, sem bandeira, eu não tô aqui Meus direitos em três, dois, um Dois a um, tangueira, dá pra quadrar no branquinho Deixar o paquete, bagulho, do outro, enche ele com o fulho de rapa E é isso, é tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Então levanta a mão, velho, troca Levanta a mão Levanta a mão, família Caralho, mulher, cresceu em tu agora Vai passando mal Sem poder, caralho Levanta a mão, família 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 Vem geral, família, volta a mão pro outro aí, nós devemos ter energia Vamos fazer, família Vamos fazer, família Nós estamos juntos, família Vem geral, família Eu entrei no tigre, eu e apostei minha banda Vai mandar ou vai morrer Vai morrer ou vai mandar E depois da minha mãe me pedia de você Vai passar ou vai morrer, ele é do ouro Vou deixar lá, deixar lá Seu cara, seu cara Vou, 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 já Eu chego dessa forma, você sabe que aqui eu não trago pra fazer a comparação Eu sei que nós é bom, mas você sabe que a intenção é representar Aqui a tropa da ascensão Você é tabachada, pode deixar vinte lá Só que independente de tudo eu vou te matar Tu sabe que eu tenho os argumentos, corre atrás do prejuízo Uma sereia preparada pra contra-atacar Mano, olha, só tenho disposição Tá vendo, o meu peito é cheio de munição E tô batendo o peito porque eu não uso colete E hoje eu te furo e você sai da ascensão Vai tomar esforço, você é demitido E na moral, tu vai se fuder Tu acha que você vai chegar, vai pisar em cima Na minha frente, você não vai crescer Vai crescer, mas tá tranquilo Eu acho que você tá travando, a sua resposta tá com delay Aí, e se o açude é ascensão, você só dá ascensão Porque eu te aceitei Pô, vai jogar na cara, então eu vou jogar Chego na função da confiança Aí, sereia, eu sei que você é boa Mas vê se você respeita a liderança Pô, onde o teu lugar pode pá? Sabe que o tang agora vai chegar pra te amassar Você tem que entender pra rimar e também argumentar Eu sei que você passou Pô, representa o regional Só que essa surra que eu vou te dar hoje é pra você treinar E fazer bonito no estadual Mano, então vou chegar Então pode deixar Que agora é preparada pra matar E você sabe que não adianta falar merda pra sereia Na minha mente, esse cara não vai entrar Olha o seu ego na ta cara Dá pra ver que o seu ego hoje tá cheio de fome Você falou que eu entrei porque aceitou Eu não preciso da validação de homem Se quiser, faça o meu pistão e acompanhe Você não precisa de validação de homem Antes de te aceitar, eu perguntei pra minha mãe Ah, 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 ah Você é leal Ah, não, a mãe te aceitou Pode ficar tranquilinha Pô, eu também sou seu fã Então se contenta porque você entrou pra ascensão Porque tem sangue e anima Você falou da minha mãe Então agora você sabe que eu vou ter que explanar Eu não queria, mas você tocou na suíta Então é certo que a vergonha agora você vai passar Então eu vou pegar A minha mãe te odeia Ela te olha e fala pra espalho Ela fala Garoto, tu fala de rima Pra mim doar um cabaço Vai caçar um trabalho Ah, não é isso Ela falava isso Passa o pistão e a pauta Só que antigamente ela falava Que será perca de tempo E hoje em dia é a cura pra minha alma Pô, faço isso Eu sei que acontece É concepção Mas ela vai mudar de ideia Quando um dia eu chegar com o nacional na mão E comprar pra ela uma mansão Então tem que fazer valer a pena Porque pra minha mãe você só leva problema Eu vejo ela em casa não dormer tanto chegar Coitada da coroa dela chega até da pena Mas eu vou pegar Eu sei quando a gente chega lá Quem acredita sempre alcança Ele chega da batalha quatro da manhã Caralho, a mãe dele é almoço, tem janta? É, 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 é Papo reto, eu vou passar o proceder Chego cheio em casa quatro horas da manhã E quando não tem janta a sereia vai fazer Assim que a luta Calou O que é tu homem aqui, ó Faço cristalinha, eu digo força Bate na moral Você faz a janta E eu embrega de moral lavar a louça Terceiro, 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 Terceiro Terceiro, Terceiro Terceiro vai deixar bastante Bagulho doido Ai família, joga a mão pro alto Copo reto, não precisa de energia Tem mó blocão aqui Ai, mais ideia Vocês conhecem Cabuçu? É pertinho de Pedra de Guaratiba Bota a mão pro alto aí então É, né Maravilhosa Levanta a mão, que energia Pô, tá chegando, Daliado Terceiro, ralo de barulho doido Pô, Cabuçu Hoje parou Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar lá no corniceu É a energia É gigante O que é que vocês querem? Vai querer Pô, vem Pô, tem caralho Tem caralho Tem caralho Tem caralho Pô, pô, pô Aí aquela acontece, papo reto Vem que não vem Imagem 3 2, 2, 1 Rima Pode deixar que eu preparo a janta Você embrega vai parar lavar a louça Pode deixar que tu sabe Hoje sou mina, vou boa Mas sabe, vem se sou estrota Então agora vou chegar E mando de mansinho Pra pegar a comida de você na geladeira Lá no pratinho Hoje é escudidinho Pera, pera Tá tranquilo meu parceiro Tu sabe que eu tenho a levada A sereia foi fazer um arroz Infelizmente saiu uma cocada Mas tá tranquilo Tu sabe que você é laia Antes de você treinar no beat Tenta treinar um pouco de culinária A sereia foi fazer um arroz E saiu uma cocada A sereia foi lavar porrada Tua cueca, ela tava freada Agora aqui eu mando a rima E ela vai pra tu Depois que tu cagar, irmão Vai limpar teu cu Ah, é o Raiz A minha cueca tava freada Você lavou porque quis Que papo estranho Fusão, tá lavando a cueca Dos teus irmãos? Tô lavando a cueca Até dos meus irmãos Na rima ela proponha É usar a tua cueca Pra coar o café que você toma Que merado É ali como um colhão E ainda fala café amargo É, realmente parceiro Tu sabe que eu faço cuixaria Eu tô na função O café é tento com a minha cueca Igual vale foi Que ela bebe até um copão Satisfatória Pô, papo reto e menino Irma na hora Mano, tá na moral Sabe que agora eu vou te matar E você sabe A irmã é ruim E ela vem esplanar E olha na minha frente Você toma cacete Ele bebe um copão de água E depois oferece Queres leite? Que papo estranho, pô Como é que vocês tão gritando? Papo reto Eu tô até me precipitando Aí, namorado, parceiro Faça o freestyle Até Paris State Você queria ser suspiro Suspiro Ah, foda-se 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 Ai, você é limpinho Vou pegar água na pateaba Cereia pra próxima Foda-se Rodou mamando Caramba Caramba